O caminhão desgovernado atingiu casas e cerca de 10 carros, segundo relatos de testemunhas, à noite desta sexta-feira, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, PM, o condutor estava confuso quando foi abordado e não soube explicar o que aconteceu. Oradores relataram o cenário de guerra quando viram o veículo descer em alta velocidade pela rua Pedro Leopoldo, no centro da cidade. Obrigado.